A intervenção e repressão a entorpecentes realizou a operação São Jorge para combater o tráfico de droga na zona sul da capital. Você acordar de manhã com o caba batendo na sua porta e você perguntar quem é, o caba gritar do outro lado, é a polícia. Eita, meu amor. Aperrei desse eu não vou passar nunca. Vamos ver os detalhes com o Felipe Reis, aqui na tela do nosso MN 40 Graus. Para cumprir os mandados judiciais, a DEPRE teve o apoio da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Municipal de Teresina. A intenção é combater o tráfico de drogas no bairro Parque São Jorge, na zona sul da capital piauiense. De acordo com a investigação dos agentes da DEPRE, os alvos têm relações diretas com integrantes de facções criminosas que comercializam entorpecentes em Teresina. Este vídeo mostra uma arma e entorpecentes escondidos no fundo falso de um portão. Dinheiro e papelotes com drogas foram apreendidos. Um homem que seria soldado do tráfico está preso. Ele era um dos investigados e na nossa investigação foi apurada que as residências onde foram solicitadas as buscas serviriam de locais para armazenamento de armas e entorpecentes. Ele seria responsável pelo armazenamento desses entorpecentes, seria um dos soldados desse investigado. Mas isso a gente vai apurar mais firmemente no desenrolado inquérito policial. O trabalho bem feito da polícia, a operação funciona, dá resultado. Principalmente com a sua ajuda, a população sempre pode ajudar a polícia com denúncia. Vocês sabiam que muitas dessas operações surgem depois de várias denúncias, ou de familiar, ou da população, ou da vizinhança. Mas se as denúncias existem, a polícia começa a atentar. Chegou uma, duas, três, opa, está acontecendo alguma coisa ali. Vamos começar a investigar isso aqui? Eles começam a investigar, o primeiro passo é dado com a investigação, confirmado, vamos elaborar o plano aqui para a operação acontecer. A operação acontecendo, é gente na cadeia. O pessoal acha que pode frescar com a cara da polícia do estado do Piauí. Eu já ouvi um cara falando uma vez, dizendo, não rapaz, eu fui para o Piauí achando... Isso está com uns cinco, seis anos. O relato dele para a equipe de televisão onde eu trabalhava, o cara disse assim... Não, a gente resolveu ir para o Piauí achando que a polícia do Piauí era besta. Está aí o resultado. A polícia é besta do estado do Piauí, botando menino besta atrás das grades.